Oi gente, hoje eu quero falar com vocês sobre cães de pelagem lisa e longa, alguns cuidados que você precisa tomar. Todo cachorro precisa ter uma rotina de banhos, porque vai muito além dos aspectos físicos, que é uma pelagem bonita, um animal cheiroso. O banho significa também cuidado, saúde e bem-estar para o seu animal. Porém, os animais de pelagem longa e lisa requerem alguns cuidados especiais. Como alguns de vocês já devem saber, eu tive um pet shop e uma das maiores dificuldades que eu encontrava era com relação a animais de pelagem longa e lisa. Porque o que acontece é que normalmente as pessoas não sabem que precisam cuidar dessa pelagem também em casa. Então escovações diárias, por exemplo, são muito importantes para animais com pelagem desse tipo, porque ajudam a remover o pelo morto, embora os pelos longos não caiam com tanta frequência, a remoção do pelo morto durante a escovação ajuda a dar saúde para esse pelo e para essa pele. Então a escovação diária é importante, a escovação feita pelo dono, porque também ajuda a remover alguns nozinhos e impede que esse pelo se embole e forme alguns nós que a gente às vezes não consegue remover no centro de estética. Então o que acontece muito é um animal que às vezes toma banho a cada 15 dias ou então em períodos de muito frio, quando a gente coloca a roupinha no cachorro. A tendência é esse pelo formar vários nós e acabar embolando, porque a roupinha, o atrito da roupinha com a pelagem vai formando nós. Então se você não tirar essa roupa e escovar o pelo do animal diariamente, quando você tirar para dar o banho, ele vai estar totalmente cheio de nó. E embora no centro de estética já existam muitos produtos que ajudam e facilitam na remoção de nós e proporcionam brilho e maciez na pelagem, se esse pelo estiver muito rente à pele, às vezes pode até machucar o seu animal. Então não é recomendado que chegue nesse ponto. Então é importante que você escove em casa e evite usar roupinhas, caso seja necessário aumentar o número das escovações. E nessas raças e nesses animais que possuem a pelagem assim, se incluem o Shih Tzu, o Lhasa Apso, o Maltese, o Yorkshire, que possuem a pelagem além de lisa e longa, muito fina, e que também embola e forma nó muito facilmente. Outro fator importante é na hora de secar o pelo e pelagem do seu animal, porque os animais têm tendência a ter dermatite. E uma pelagem úmida pode formar fungos, bactérias, que promovem vários tipos de dermatites. Então é importante você também cuidar dessa parte. Outra coisa importante é manter uma rotina de idas ao pet shop. Então levar o cachorro para tomar um banho, para tosar, para fazer uma tosse higiênica. E também uma ida frequente no veterinário, um acompanhamento da saúde desse animal, também é importante para manter ele saudável e uma pelagem bonita. Outro fator importante é com relação à alimentação. Uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, ou com comida específica para o seu cachorro, ou então com uma ração de qualidade, também vai fazer toda a diferença nessa pelagem. Então a junção de todas essas ações vai fazer com que o seu cachorro tenha uma pelagem bonita, bem cuidada, e ele seja feliz e saudável. Bom, se você tem uma dessas raças de pelo longo, ou então alguma outra raça e você queira saber mais sobre ela, entre no meu site www.jualmeidapet.com.br que lá você vai encontrar mais informações. Então um beijo e até o próximo vídeo.